O secretário Wagner Castro, Wagner de 46 anos, ele foi encontrado, Silvia, numa estrada de terra que fica ali na região sudoeste de Anápolis, ali perto do setor Calistópolis. Lá foi encontrado o corpo do secretário, mas antes esta operação começou com o trabalho do CPE por volta das 4 horas da manhã, quando eles conseguiram localizar o carro da vítima também em um local, estava ali tipo esperando esfriar para ser vendido. Quem vai dar mais detalhes a respeito dessa ocorrência e como aconteceu toda a dinâmica do encontro do veículo e também do corpo do secretário é o tenente Vilmar do CPE de Anápolis. Tenente, boa noite. Explica para a gente com detalhes o que realmente aconteceu e como vocês conseguiram juntar as peças neste caso. Boa noite. Na madrugada de hoje, por volta das 4 horas da manhã, uma equipe da CPE teve uma informação de um veículo. É uma situação suspeita e que teria sido, provavelmente, produto de furto-roubo, mas até aquele momento ainda não tinha um registro do furto-roubo. Durante a vistoria daquele veículo, naquele local, era um local ermo, um galpão abandonado, os policiais visualizaram vestígio de sangue no veículo. E aí começou as investigações e logo em seguida, passados poucos minutos, a equipe teve a informação, através do Copom, do encontro de um cadáver em uma vicinal lá na cidade de Anápolis. E assim que amanheceu o dia, as equipes, entrando de serviço, intensificaram as diligências e conseguiu, já com a vítima no ML, a identificação dessa vítima. Inclusive, essa vítima é irmão de um sargento da Polícia Militar, daqui de Goiás. Foi feita a identificação e constatado que aquele veículo era de propriedade dele. A partir daí, de então, intensificamos as diligências, conseguimos localizar o Uber, o veículo Uber, que teria dado a fuga para esses marginais. E, através dessas informações, nós conseguimos localizá-los lá no setor Copacabana. Inclusive, eles moravam um do lado do outro. Foi feita a prisão, nós encontramos a faca utilizada no crime e o celular da vítima que estava na casa de um deles. Foram... Pois não. Todos os dois, 18 anos, um do suspeito era conhecido da vítima e o crime, pelo que tudo indica, foi premeditado. Exatamente. Em entrevista com os dois autores, eles confessaram que, realmente, um deles conhecia a vítima, marcou o encontro com a vítima lá no Copacabana. Assim que ele chegou, eles renderam a vítima, colocaram no porta-malas do veículo, levaram para uma vicinal próxima daquele local do encontro e lá eles o executaram com requinte de crueldade. As facadas, o rosto da vítima foi pisoteado, já estava todo desfigurado e, assim que deixou o corpo lá, eles levaram o veículo lá para o setor oeste de Anápolis, onde deixou o carro para, posteriormente, fazer a venda. Tenente, muito obrigado pela participação aqui também e também aos companheiros aqui do CPE, porque foi uma ação muito rápida da Polícia Militar, em conjunto com outras forças policiais, que conseguiram, então, desvendar esse crime. A vítima tinha 46 anos, Silvia, e pelo que o tenente conversou com a gente aqui agora há pouco, ela sofreu bastante na mão desses dois assassinos. Inclusive, o próprio irmão da vítima teve dificuldades em fazer a identificação no Instituto Médico Legal, lá de Anápolis.